Seis horas e quinze minutos da manhã, o repórter Guilherme Oliveira está com as informações a respeito dos ataques a agências bancárias e carros fortes em São Paulo. Guilherme, o que aconteceu ontem em São Paulo? O que a polícia já sabe sobre esses ataques? Bom dia pra você. Tudo bem, Pedro? Bom dia pra você. A Silvânia, que nos acompanha aqui no Pulo do Gato, é uma sequência de ataques que vem chamando a atenção aqui no interior de São Paulo. São pelo menos três ataques a carros fortes e uma a agência bancária. Isso em menos de vinte e quatro horas, mas por enquanto a gente não tem informação ainda sobre a relação entre esses quatro ataques, se é uma coincidência ou então se esses ataques são da mesma quadrilha ou de mesmo integrantes dessa organização criminosa. Falam pelo menos quatro ações desde o início da madrugada de ontem. O primeiro ataque aconteceu em uma agência por volta das três horas da manhã em São Pedro, bem próximo a Piracicaba. Pra quem tá acompanhando a nossa live, o Daniel Mesquita tá colocando as imagens agora nesse momento de uma ação da polícia nessa agência em São Pedro pra desarmar bombas que continuaram no interior dessa agência bancária em São Pedro, bem próximo ali a cidade de Piracicaba. A polícia foi acionada por volta das quatro horas da manhã e se deparou com seis bandidos no interior do cofre e do banco. A quadrilha especializada em explosivos chegou a danificar a estrutura da agência pra tentar roubar esse dinheiro. Ainda não se sabe, não foi informada a quantia levada por esses criminosos, se eles conseguiram levar alguma quantia. Eles trocaram tiros com os policiais durante a fuga e ainda não foram identificados, ou seja, os seis criminosos que estavam no interior do banco conseguiram escapar em dois carros de luxo pelo menos. Outros dez criminosos estão foragidos após explodirem três carros fortes também no interior de São Paulo, ali na macro região de Piracicaba. A primeira ação foi registrada por volta das seis da tarde de ontem na rodovia Washington Luiz, na altura do quilômetro 154 entre Cordeirópolis e a cidade de Limeira. Pouco tempo depois, os bandidos também atacaram outro carro forte na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Esses criminosos usavam armas e coletes balísticos e houve também troca de tiros com os vigilantes desse carro forte. Ainda não há informações se o bando conseguiu levar alguma quantia em dinheiro ou bens que eram transportados naquele carro forte. Também na noite de ontem, agentes do Batalhão de Ações Especiais chegaram a uma casa utilizada por essa quadrilha. Pelo menos essa é a informação. No local teve troca de tiros, uma pessoa acabou morrendo e outra fugiu. Ainda foram apreendidos armas, coletes e explosivos. O tenente do BAEP de Campinas, no interior aqui de São Paulo, Pedro Lejenfelder, detalhou a ação dos policiais. Vamos ouvir. Aqui tudo indica que seja um centro logístico da quadrilha. Então aqui foram localizados armamentos de grosso calibre, fuzis, coletes, vestimentas, rádios, comunicadores, explosivos, balaclavas. Tudo que nos leva a crer que eles fazem parte dessa quadrilha que efetuou esses crimes. Bom, a polícia também já conseguiu prender outros dois criminosos, pelo menos suspeitos, envolvidos nessas ações do interior de São Paulo. Um deles num pedágio na região de Sumaré, próximo a Campinas. E foi ele quem indicou essa residência utilizada pelo bando e entregou outro bandido detido em Indaiatuba, também no interior aqui da capital paulista. Agora a polícia está investigando para saber se há relação entre esses quatro casos, além de tentar identificar e prender esses dez criminosos que seguem foragidos. Independente de relação entre os casos, já é muito grave. Você ter quatro pontos de ataque simultâneos praticamente no mesmo dia, na sequência um do outro. Foram, em pelo menos 12 horas, quatro ataques importantes no estado de São Paulo. Agência bancária e três carros fortes que circulavam pelo interior de São Paulo. São Pedro, Cosmópolis e Piracicaba. Três regiões importantes aí do interior do estado de São Paulo. Agora, se tiver ligação entre os casos, aí é mais grave ainda. Porque é uma quadrilha mais estruturada. A polícia está na caça dos criminosos, tem expertise para isso. Às vezes consegue surpreender os bandidos. Às vezes tem de agir logo depois. O que nós acompanhamos com as imagens que nós temos de registro depois das ocorrências são destroços de guerra. Porque, afinal de contas, esses veículos blindados, quando eles são atacados, haja explosivo para conseguir chegar até o local onde o dinheiro é guardado. Então, nesse momento que se tem, são os esclarecimentos dos pontos de ataque, alguns registros sobre o que aconteceu e o barulho dessas explosões, a forma como os carros fortes ficaram absolutamente destruídos, o vidro do carro blindado estilhaçado, e os indícios que são colhidos agora na cena do crime para a polícia tentar prender esses bandidos. O importante, nesse caso, é a rapidez. Quanto mais tempo passar, mais difícil fica para a polícia chegar até esses criminosos. E eu acredito que, ao longo do dia, a polícia vai dar mais esclarecimentos a respeito desse caso, né, Guilherme? E o que chama a atenção, Pedro, que o modus operandi desses criminosos foi o mesmo, só que são carros fortes de empresas distintas. Ou seja, o que muda essa versão, que pode ser um entendimento de que criminosos estavam com alguma informação de alguma empresa sobre o deslocamento de carros fortes. São empresas diferentes de carros fortes que foram atacadas em rodovias aqui do interior de São Paulo. Então, a polícia está investigando mesmo para saber se há relação entre esses fatos que aconteceram aqui no interior de São Paulo, Pedro. Muito bem, esse aí é o repórter Guilherme Oliveira, trazendo para a gente, então, as informações aí desse caso. O Guilherme fica em cima e volta a qualquer momento. Obrigado, Guilherme. Valeu, Pedro. Obrigada.